O que é isso? Esse estresse em vocês, tá bom? Só pra fazer o mal. Seguinte, pessoal, por que eu uso o modo Daltônico? Por e simplesmente porque eu gosto de ver aquela barrinha do Life da Galera Azul, tá? E algumas outras mudanças de cores que tem dentro do jogo em vez do Life Verde, como é normalmente, tá? Apenas isso. Não tem nenhum mistério não, pessoal. É só isso. Agora, por que você vê as cores do meu minimapa de frente? Outra história. Não é por causa do modo Daltônico. É por causa desse modozinho aqui, ó. Do minimap config, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês pra que serve esse site aqui. Esse site, pessoal, se você não souber acessar, dá um Google aí, ó. Dota2 minimap config generator ou você vai na descrição do vídeo e tem um link lá que eu vou deixar lá prontinho pra vocês, tá bom? Vai acessar esse site aqui, pessoal. E aí você vai customizar o teu minimapa aqui, ó. Dá pra ver a fotozinha do minimap e das cores e você vai atualizar do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu ia nesse vídeo só mostrar pra vocês como muda, mas o que eu vou fazer é melhor. Eu vou mostrar como muda e eu vou, inclusive, mudar a configuração do meu Dota hoje, tá? E aí vocês vão ver todo o processo desde a geração desse código, tá? até a instalação dentro do jogo. Então vamos lá, vamos começar. Primeira dica importante desse site aqui, ignora esse hero size. Por quê? Esse hero size aqui não tá funcionando corretamente não, tá, pessoal? Por exemplo, esse tamanho máximo aqui dele tá muito pequenininho. Dentro do jogo, esse tamanho máximo aqui vai ficar bem maior do que esse aqui, tá? Fica, eu acho que, quatro vezes maior do que essa cabeça do Zeus aqui. Ele ocupa um espaço gigante. Então você pode utilizar ele, mas eu recomendo que você, quando for copiar essa configuração dentro do seu Altex, é que você edite, tá? E teste de acordo com o seu gosto. Caso você já não esteja utilizando isso hoje, tá bom? Eu já tô utilizando, então eu não preciso nem dessa configura aqui. Creep size é o tamanho dos creepzinhos ali no minimapa, como você pode ver, tá vendo? Das waves, tá bom? Então você configura de acordo. Eu não recomendo muito grande pra não ocupar nenhum tipo de visão sua no mapa, tá? E obstruir no caso, literalmente obstruir visão, tá bom? Então recomendo que você deixe ele pequenininho, mas isso aqui é a gosto. Se você quiser usar maior, usa maior. Se você quiser usar menor, usa menor, tá bom? É gosto de freguês. Aí a gente vai ter três cores. Friendly, Neutral e Enemy, tá? A Neutral só funciona quando você tá em Spectator. Inclusive ele mostra aqui, Spectator Mode Only, tá? Então é quando você tá assistindo o jogo. Então, você pode mudar isso aqui ou não mudar, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Eu vou botar aqui um amarelo bem forte aqui, pum, só pra gente ver ele aqui no mapa, mas isso não vai servir. Pronto. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a minha cor todo branco, tá certo? Vai ser, ó, como você pode ver, minhas unidades, no caso aliadas, vai ser branco, tudo branco. Eu vou mudar esse dentro do meu Dota, que hoje, se eu não me engano, é um azulzinho, se eu não me engano, tá? Mas eu vou mudar pra branco. O Enemy, eu vou deixar esse vermelhinho mesmo. Deixa eu só ver se tem um vermelhinho aqui mais interessante, mais alaranjado, mais forte. Pronto. Bem vivo. Eu quero esse vermelho aqui bem vivo mesmo. Pronto, tá bom? Então, essas são as cores que eu escolhi pra mim. Quando você terminar de escolher as cores, clica em Generate. Clica em Generate, ele vai te dizer aqui, ó, o Path, tá? E sim, Steam Apps Comum, Dota 2, Beta, porque agora é o Reborn, então mudou, Dota, Config e Altezec.config, tá certo? Aí, isso aqui é o arquivo que você vai editar no seu Notepad, ou caso você tenha outro editor aí, tá? No caso, o meu vai no Notepad. Aí, copia e cola essa informação dentro do seu arquivo. Tá aqui a informação agora, tá? Eu vou dar um Ctrl-C aqui, como você pode ver, copiar, tá certo? E eu vou lá pra minha pasta do Dota. Pera aí que eu abri o programa errado aqui. Pronto. Vou aqui na minha pastinha do Dota. Então, já tá aqui o meu Altezec. Se eu tirar do F11 aqui, dá pra ver o caminho aqui. Eu vou até clicar pra ficar mais fácil. O Program Files, que no caso, o meu tá em inglês, mas é arquivo de programa, tá, pessoal? Steam, Steam App, Comum, Dota 2, Beta, Game, Dota, CFG, tá bom? Então, esse é o caminho. O seu provavelmente vai estar da mesma forma que o meu, tirando, no caso, que o meu tá em inglês, o Program Files, o seu vai ser arquivos de programa, tá bom? Provavelmente a diferença é só essa. Chegando aqui, pessoal, a gente vai editar o Altezec.cfg. Então, se você tiver algum comando aí pra clicar com o botão direito e mandar editar, você pode. Se você não tiver, você pode abrir qualquer arquivo do Notepad. Por exemplo, eu vou abrir esse vídeo.txt, ó. E aí eu arrasto o Altezec pra dentro. Pum, feito isso, ele já tá editando. Ou então você manda abrir com o Notepad. Ele pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Então, aqui eu tenho algumas configurações antigas já dele. Por exemplo, você vai encontrar aqui, ó, a mesma configuração que eu acabei de gerar. Aqui são outras duas, só que quando você coloca um barra, barra antes, quer dizer que ele tá bloqueando essa informação. Isso aqui não tá funcionando, tá? Qualquer linha de comando aqui dentro desse Altezec.cfg que tiver com essas duas barras antes, ela não funciona. É um comentário. Então, deixa ele funcionar. O que eu vou fazer? Vou comentar essa linha aqui e vou botar aqui, por exemplo, barra, barra. Vou colocar como última configuração, por exemplo. Certo? Última configuração. E eu vou comentar ela todinho. Barra, 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 barra. Barra, barra. Vamos lá. Pronto, comentei toda. E agora, aqui abaixo, eu vou colocar a minha config. O que eu vou tirar? O Hero Size, que eu já tenho alguma outra linha com o meu Hero Size, não preciso mais disso aqui, tá? Mini, o Hero Creep Size, escale 1. Pronto, vou deixar o mesmo, tá? O mesmo 1 que eu generei lá no arquivo agora, mas o meu antes tava 1, eu vou deixar 1 porque eu não quero alteração nisso. A diferença agora vai ser enemy color vermelho vai estar como 1, esse valor aqui vai de 0 a 100, de 0 a 1, desculpa, tá? Então, pode ver que o G, que é de green, e o B, de blue, tá 0, 0, 2 e 0, 0, 5. Então, quer dizer que tem pouquíssimo verde e pouquíssimo azul, tá? A maioria é vermelho, no caso, quer dizer que quando o meu inimigo vai ser vermelho. Se você não sabe isso aqui, o que é um RGB, uma escala de RGB de cor, se bem que você também não tem nem que se preocupar, mas se você não sabe o que é, você só gera o seu arquivo lá pelo site e não se preocupa com isso, tá? Você só dá o Ctrl C, Ctrl V, que tá perfeito pra não ter complicação. E free-endly color, que é a outra configuração, é tudo branco, ou seja, 1, 1 e 1, tá bom? 0, 0, 0 é preto, 1, 1 e 1 é branco, tá? E no meio termo disso aí, você vai ter a variação de cor de verde, vermelho e verde. Então, é isso aqui, verde, vermelho e azul, desculpa, tá? Então, pronto. Tá aqui o arquivo. Se certifique, pessoal, que a sua Steam, tá vendo meio que ele aqui, o Steam tá fechado, não tá aberto, o Dota, você pode ver que não tá rodando aqui em nada, não tem Dota aberto. Então, faça isso com a Steam fechada, com o Dota fechado. Se você fizer isso aqui com a sua Steam aberta, com o seu Dota aberto, você não vai conseguir fazer funcionar, tá? Ele vai sobrescrever o arquivo com a configuração antiga e não vai dar certo. Então, fecha tudo e pronto. Pessoal, fez isso aqui, você pode dar um Ctrl S se for em inglês, não sei se em português também é Ctrl S, acredito que sim. Salvou, fechou, tá pronto, tá certo? É só isso. Quando você entrar no jogo agora e você olhar o seu minimapa, você vai ver que tá com as cores exatamente que você escolheu nessa configuração aí, tá? Por favor, se alguém tiver alguma sugestão de algum site que eu possa fazer um upload desse arquivo pra vocês fazerem download aí, me indiquem, por favor, porque eu não conheço nenhum que tenha um upload permanente, tá? Todo link que eu coloco ele acaba expirando. Então, se você souber de algum site que tenha isso, eu não sei nem se existe, por favor, me fala aí que eu vou mandar esse arquivo pra internet, tá? Vou organizar primeiro o meu OTSEC porque tá uma zona como vocês viram. Então, assim que tiver corrigido tudo bonitinho, eu posto pra vocês e aí vocês podem baixar diretamente o meu OTSEC do jeito que é e pode usar diretamente o seu computador caso você queira, tá bom? Então, por enquanto é isso aí, pessoal. Eu já vou trazer mais configurações pra gente aqui pra vocês verem mais mudanças aí, coisas mais interessantes, você adequar o jogo de acordo com o seu gosto, tá? Mas, por enquanto, é só nessa configuração de cor. Então, tá aí a resposta sobre eu usar o meu modo Daltônico, é puramente por questão de gosto, não tem nenhum outro mistério. Pessoal, tá o vídeo aí. Se você gostou do vídeo, por favor, dá aquele joinha, né? Se você foi ajudar, se serviu, se você achou legal, se você gostou da minha voz, se você foi simpático, dá aquele joinha pra gente ajudar o canal a crescer, pra divulgar pra outras pessoas, pro resto da brasileira, dá pra gente melhorar um pouco a comunidade do Brasil, que ainda tá muito fraquinha em Dota, tá? Fazer esse jogo crescer mais aqui no Brasil. Se você quiser se inscrever pra saber quando eu vou lançar novos vídeos, inclusive novos vídeos de configuração, basta clicar no canto inferior direito da tela no íconezinho ou no final do vídeo e no botão inscreva-se bem grandão. Grande abraço, meus amigos, até o próximo vídeo e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri